Oi, eu sou o Rodrigo Coelho e esse daqui é o canal do Não É Caro Viajar e hoje eu vou falar sobre um destino que os brasileiros amam, que é as Maldivas um destino inclusive que está aberto para nós brasileiros viajarmos a gente foi em janeiro desse ano, de 2021 então eu tenho várias dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui então se você quer saber como organizar uma viagem para as Maldivas de forma econômica fica comigo até o final desse vídeo Então antes da gente começar a falar sobre as Maldivas e as dicas do destino eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal já, se você não for inscrito já vai deixando seu like também a primeira coisa que você tem que entender sobre as Maldivas é que as Maldivas são formadas por atóis o que são atóis? a grosso modo, só para você entender, são pequenas ilhas eu vou colocar aqui uma imagem mais ou menos para vocês entenderem mas as Maldivas são formadas dessa forma e o que isso impacta na viagem? impacta o que? o principal aeroporto de chegada para as Maldivas é o aeroporto de Malé só que Malé não é nem de perto o lugar dos sonhos para você conhecer as Maldivas por quê? porque Malé é a capital então é uma cidade com pessoas, moradores locais e Malé não tem as praias mais bonitas então você tem que ter em mente o que? que você vai chegar por Malé e de Malé você vai precisar se deslocar para outro lugar seja para um resort, seja para um hotel, um hostel qualquer coisa nesse sentido para você se deslocar para esse outro atol, para essa outra pequena ilha você vai poder se deslocar de barco, balsa, lancha rápida, hidroavião ou até avião também porque nas Maldivas tem outros aeroportos que recebem aviões maiores então tudo isso vai impactar em que? porque você já deve deduzir que hidroavião e avião é muito mais caro do que barco então você já tem que ter em mente que se você escolher um resort, um hotel mais distante quanto mais distante ele for de Malé mais caro vai ser esse transporte interno e não tem como fugir dele então provavelmente você vai precisar de um avião ou de um hidroavião ou ainda de um hidroavião e um avião mais uma parte de lancha porque tem alguns resorts que ficam em partes tão afastadas de tão difícil acesso que você ainda precisa pegar mais dois transportes para chegar ao destino final então eu vou falar mais ou menos para vocês terem uma ideia de como que a gente organizou a nossa viagem porque a gente queria ficar, ter a experiência de ficar em resort e não queria ter o gasto do hidroavião porque na época que a gente planilhou, que a gente pesquisou os resorts a gente montou uma planilha, a gente colocou as vantagens, as desvantagens e quanto custaria esse transporte interno porque esse transporte interno, para vocês terem uma ideia de hidroavião custa em média de 250 a 400, 600 dólares por pessoa então hoje com um dólar a mais de 5 reais isso reflete absurdamente no valor da viagem então o que a gente pensou lá? a gente quer ficar num resort, quer ter a experiência de ficar numa suíte sobre as águas mas a gente optou por escolher um resort mais perto de Malé que fosse possível o acesso de barco e nem por isso o acesso foi mais barato o acesso do barco, existem várias formas de você reservar o barco você pode reservar direto com o seu resort na maioria das vezes a única forma de você chegar a um hotel do resort é reservando diretamente com eles mas se você optar por ir para uma ilha pública ou um hotel que fica em uma ilha pública você pode pegar uma balsa ou um barco compartilhado existem balsas e barcos compartilhados que custam 2 dólares, 4 dólares, 6 dólares o trecho da capital Malé até essa ilha pública no nosso caso, a gente também foi para uma ilha pública, para Mafuxi e a gente reservou diretamente com um hotel uma lancha rápida e a gente pagou 20 dólares o trecho então 20 dólares para ir e 20 dólares para voltar muito mais barato do que 600 dólares, 400 dólares o trecho de hidroavião já o resort que a gente escolheu para se hospedar como ele era mais perto de Malé, como eu falei a gente poderia acessar de barco então a gente reservou diretamente com um hotel mas a gente tinha 30% de desconto porque esse hotel era elegível aos benefícios gold do hotéis.com e dava 30% de desconto na hora de reservar o transfer uma outra coisa que você tem que saber também é que nessas ilhas, nesses atóis não necessariamente tem mais de um hotel, mais de um resort, mais de uma pousada no nosso caso, no hotel que a gente ficou tinha mais de um resort que tinha, se eu não me engano, era o Four Seasons perto do nosso em contrapartida, na nossa ilha que a gente tinha uma ilha só tinha o nosso resort não era possível, por exemplo, acessar o outro resort a nado ou a pé só acessava mesmo de barco existem também ilhas públicas onde moradores locais, pessoas locais moram então eles têm casas e nessas ilhas também tem hotéis, pousadas e hostels também uma coisa que você tem que ter em mente que o que vai determinar o preço da sua hospedagem é se é um resort, um hotel, uma pousada, um hostel ou uma casa de temporada outra coisa que vai determinar é o tipo de acomodação então se seu quarto for com vista para o jardim vai ser um preço, se ele tiver vista para o oceano vai ser outro preço se ele já tiver uma vista já para o mar que você já sai de pé e areia já entra no mar ou ainda se você for ficar num bangalô sobre as águas que é o supra-sumo que é o sonho de consumo de muita gente quando se fala de Maldivas bangalô sobre as águas é assim o topo outra coisa também não pensa que limita o valor só sobre ser bangalô das águas então tem bangalô sobre as águas com vista para o pôr do sol tem bangalô sobre as águas com vista para o nascer do sol bangalô sobre as águas com piscina privativa bangalô sobre as águas com tobogã então assim, quando a gente estava pesquisando os preços dos resorts e das categorias de quarto tinha assim diferença absurda tinha resort que tinha diária por 30 mil, por 20 mil, 10 mil outra coisa também que vai influenciar muito no preço tipo absurdamente é o regime de alimentação porque tudo que chega nas Maldivas ou chega de barco ou chega de avião então é fruta, carne, legumes, arroz enfim, todo tipo de comida vamos dizer assim que 90% chega através de barco e avião então comida é caro já por si só é caro bebida alcoólica então mais caro ainda então se você optar por um regime all inclusive incluindo bebidas alcoólicas vai ser mais caro mas existe a opção também com todas as refeições incluídas café da manhã, almoço e jantar sem as bebidas existe também opções de café e jantar e existe opções também só de café da manhã então o que você tem que fazer? você tem que ter em mente o seguinte você gosta de comer? você gosta de beber? você come muito? você faz questão de todas as refeições? de beber todos os dias bebida alcoólica? sem sombra de dúvidas pra você o melhor regime é o all inclusive por quê? porque se você optar só pelo regime de café da manhã você vai gastar muito dinheiro com comida no resort então já tem que ter isso em mente agora se você fala ah, eu não como muito não faço muita questão pra mim duas refeições por dia já são suficientes considere pegar uma meia pensão que é o café da manhã e o jantar se você não bebe bebida alcoólica nem sonhe em pegar o all inclusive porque o all inclusive o preço é maior justamente por conta da bebida alcoólica outra coisa também importante é se você se seu sonho for só conhecer as Maldivas você não se importa com o bambuelo sobre as águas não se importa ficar em um resort você só quer conhecer as Maldivas mesmo então considere organizar sua viagem pra uma ilha pública porque uma ilha pública vai ser muito mais barata tem opções assim absurdamente mais baratas você pode ficar num hostel você pode ficar num hotel fora que nas ilhas públicas você não fica preso a comer só no hotel você pode comer tanto no hotel como nos restaurantes enfim, tem várias opções de comida de barraquinhas pra você poder comer na ilha agora eu vou dar algumas dicas pessoais algumas dicas de experiência que eu tive tanto organizando a viagem quanto da minha vivência por lá porque, volto a repetir eu viajei e fiquei num resort também viajei e fiquei numa ilha pública e por que que eu fiz isso? eu fiz isso porque eu queria contar pra vocês as duas experiências tanto a experiência e a vivência num resort quanto a experiência e a vivência em uma ilha com moradores locais então vamos lá se você tá com seu orçamento mais enxuto mais seu sonho quando você pensa em Maldivas é ficar num bambuelo sobre as águas a minha dica é divida a sua hospedagem no resort entre outros quartos foi o que a gente fez a gente dividiu a nossa hospedagem durante o período de resort entre duas diárias num quarto com vista pro mar um quarto simples um dos quartos mais simples do resort duas noites sobre o bangalô sobre as águas um bangalô simples e ao final a gente deixou pro final duas noites na suíte sobre as águas que a suíte sim era gigante maravilhosa eu vou colocar umas imagens aqui pra vocês verem que assim que foi o o ápice da viagem foi quando a gente ficou na suíte inclusive tem um vídeo que a gente tá contando e mostrando toda a estrutura do resort mostrando os quartos confere lá que você vai entender o que eu tô querendo dizer vai entender tudo sobre a estrutura do resort os quartos enfim o regime de alimentação que a gente escolheu os preços tá tudo lá agora se você tiver mais apertado e quer ficar mais dias nas Maldivas e não abre mão também de ficar em um bangalô sobre as águas você pode fazer essa divisão que a gente falou durante a sua estadia no resort dividir entre suíte bangalô e quarto mais simples e dividir a sua viagem em duas partes como assim você fica um período no resort e outro período você fica em uma ilha pública vai ter o gasto do translado vai ter o gasto do translado mas o gasto no translado não é nem de perto comparado a economia que você vai fazer entre a hospedagem no resort e a hospedagem numa ilha pública pra vocês terem ideia a diferença tá entre a nossa hospedagem no resort o valor da nossa hospedagem no resort e o valor da nossa hospedagem na ilha pública a ilha pública foi praticamente 10, 15% do valor pra vocês terem uma ideia de como a diferença é gritante agora se você estiver extremamente apertado não tem condições de ficar em um resort calma não chora não fica triste organiza sua viagem pra uma ilha pública e pega um day use pra algum resort existe essa opção hoje existe essa opção então você fica numa ilha pública paga a sua diária um valor bem mais barato pra ficar numa ilha pública e contrata um passeio de um day use pra algum resort é uma saída bem legal pra quem tá super apertado mas sonha em conhecer as Maldivas e conhecer a estrutura de um resort só que aqui tem uma observação importante a gente viajou em janeiro de 2021 nessa viagem que a gente fez a gente foi pra ilha pública de Mafuxi e lá a gente queria fazer o day use em outro resort apesar da gente já ter se hospedado em um resort porque a gente queria ter mais experiência e produzir mais vídeo aqui pro YouTube só que não foi possível porque nessa época de pandemia os resorts eles fecharam as portas pras pessoas que iam de day use pra tentar diminuir a propagação do vírus então quanto menos gente diferente circulando dentro do resort melhor até porque tem resort que exige que você faça o PCR assim que você chega esses resorts eles fecharam as portas provisoriamente infelizmente é uma época muito incerta que a gente está vivendo então antes de organizar a sua viagem se você for organizar essa viagem durante esse período de pandemia já se informa se os resorts estão recebendo day use só pra você ter uma ideia então vou concluir essa parte dos preços de hospedagem só pra vocês terem uma ideia da nossa experiência quanto que a gente pagou como eu disse a gente dividiu em três etapas a nossa estadia pelo resort então o primeiro quarto é o quarto mais simples com vista pro oceano no regime all inclusive a gente pagou mais ou menos 2.300 reais então é uma média de 1.150 reais por pessoa mas repito all inclusive e a segunda parte a gente reservou pra ficar num bangalô sobre as águas que era um quarto bom excelente pra ficar nesse bangalô sobre as águas a gente pagou uma média de 2.900 reais então é 1.450 por pessoa com o regime all inclusive também e por último a gente deixou pra ficar na suíte sobre as águas que era o melhor quarto a melhor categoria que tinha do resort que a gente escolheu e esse era bem salgadinho o valor algo em torno de 3.600 reais então os 1.800 reais por pessoa também com o regime all inclusive gente nós reservamos com 75% de desconto então as Maldivas já são destino caro ainda com o dólar alto fica mais caro ainda agora a segunda etapa da nossa viagem a gente ficou numa ilha pública de Mafuxi e eu já vou falar pra vocês o valor da diária o valor da diária do hotel que a gente ficou em Mafuxi foi de 442 reais pra duas pessoas com café da manhã e era vamos dizer assim um dos melhores hotéis da ilha porque não são muitos com uma estrutura boa já direto na praia que era permitido o banho dos turistas se banharem então foi algo em torno de 220 reais por pessoa a diária o que eu considero muito barato quando se fala em Maldivas o hotel não tinha a opção de all inclusive mas ele tinha a opção de todas as refeições inclusive e esse quarto ele tinha vista pro mar que isso quer dizer que tinha quarto mais barato ainda que tinha vista pra parte da frente da cidade ou pra parte lateral que não tinha vista nenhuma pro mar e o que que você tem que saber sobre custos sobre as ilhas públicas a média de alimentação era de 5 a 15 dólares outra observação também por que que a gente escolheu Mafuji porque Mafuji é a ilha pública mais próxima de Malé existem outras ilhas públicas que aceitam turistas porque não são todas que aceitam só que são mais distantes o acesso é feito de barco também então vamos falar de passeios agora minha sugestão se você já está agendando uma viagem para as Maldivas o ideal é que você aproveite as Maldivas lógico que tem passeios que são imperdíveis como nadar com os tubarões nadar com os tubarões baleias fazer flutuação em paredões de corais que tem uma vida marinha absurda fazer mergulho pra quem gosta de fazer surf também tem essa opção tem as opções de você visitar bancos de areias existem vários passeios legais mas a minha sugestão é não marque passeio pra todos os dias porque querendo ou não você vai gastar muito dinheiro e perde um pouco o propósito de ficar lá mais tranquilo relaxar pé na areia aproveitar o destino como ele merece ser aproveitado outra dica é se você optar por ficar no resort o dia que você quiser marcar um passeio que você for marcar um passeio não compensa você pegar o regime ao inclusive porque esses passeios os passeios as Maldivas geralmente são de meio dia ou de um dia inteiro e já oferecem refeição ou lanche então tem que parar e pensar e fazer esse jogo também pra economizar se você optar por dividir como a gente fez parte um resort parte numa ilha pública marque todos os passeios quando você estiver na ilha pública porque primeiro você vai estar num resort você vai aproveitar a estrutura do resort quando você for pra ilha pública você vai poder fazer mais passeios porque o valor é menor também o resort já por ser um resort ele vai comprar muito mais caro os passeios então isso você já tem que ter claro na sua cabeça quando você vai pra uma ilha pública além de ser muito mais barato pra você fazer a reserva desses passeios você ainda pode negociar já no resort não já é fechado uma coisa importante que você também tem que se atentar é o clima a melhor época pra viajar pras Maldivas é de novembro a abril porque é a época considerada seca que tem menor probabilidade de chuva mas isso não quer dizer que as outras épocas seja impossível de você viajar pras Maldivas não, não tem nada a ver uma coisa também que vai determinar muito o valor da sua viagem pras Maldivas é a passagem aérea então como chegar às Maldivas como economizar na sua passagem pra chegar às Maldivas milhas aéreas a gente colocou no nosso Instagram não é caro viajar se você não segue a gente ainda aproveita pra seguir como que a gente fez pra emitir as nossas passagens o que eu dou de sugestão você pode emitir a sua passagem pelo programa Tap Miles and Go com a Emirates então você pode fazer um stopover em Dubai e depois seguir pras Maldivas é uma coisa super legal você pode emitir ainda com a Tap Miles and Go com a Turkish com a Lufthansa enfim tem uma série de companheiros aéreas que voam pra lá e isso é uma coisa que vai com certeza diminui muito o valor da sua passagem que é emitir por milhas você também pode emitir a sua passagem com milhas da Smiles porque a Emirates é parceira da Smiles você pode emitir com milhas da Latam porque a Latam é parceira da Qatar você pode emitir com milhas da Advantage enfim você pode emitir com uma série de programas existem várias opções mas se você falar não quero mexer com milha não quero emitir minha passagem com milhas outra opção é você combinar com outro tipo de viagem por exemplo tem muita gente que combina uma viagem pra Índia muito improvável mas combina uma viagem pra Índia porque existem voos com companhias aéreas low cost da Índia pras Maldivas assim como você pode combinar também uma viagem pra Europa com as Maldivas uma viagem pro Qatar pras Maldivas pro Istambul o ideal é que você combine duas viagens até mesmo pra você quebrar esse valor da passagem em dois destinos e acabar tornando o transporte e o translado mais barato por onde que eu reservo a minha hospedagem pras Maldivas existem vários sites que você pode fazer reserva como Booking Hotels.com Airbnb próprio site do hotel do resort que você vai se hospedar mas a minha dica é escolha uma plataforma uma forma de fazer a reserva que lhe traga benefícios como assim às vezes se você reserva direto pelo site do resort do hotel ou se você reservar por um programa de pontos você vai ganhar de pontos e milhas você vai ganhar milhas ou pontos com essa reserva ou se você tiver pontos e milhas suficientes pra reservar você não vai ter o gasto com o hotel até mesmo existem casas e pousadas de temporada nessas ilhas públicas que você pode reservar pelo Airbnb então tudo isso você tem que avaliar e reservar quando tiver benefícios agora vamos sobre as curiosidades sobre as Maldivas as Maldivas são um país islâmico de predominância islâmica então a predominância religiosa islâmica são os muçulmanos então você tem que ter em mente que são pessoas mais desguardadas as mulheres elas usam o véu na maioria das vezes você tem que respeitar a cultura porque afinal quem está lá de visita é você então nessas ilhas públicas existem as praias que são chamadas de Bikini Beach que são as praias que os turistas podem tomar banho com roupa de banho e tem as outras praias que se você for tomar banho o que eu não aconselho você tem que tomar banho de roupa tomar banho coberto em Mafuxo por exemplo era uma parte bem pequena que era a Bikini Beach então a gente só ficava lá quando queria tomar banho de marco só ficava lá nem se atrevia a xeretar as outras praias porque tem que respeitar a cultura local outra coisa também que tem os horários das rezas então eles fecham os estabelecimentos pra poderem fazer as orações outra coisa também é que nas ilhas públicas não pode consumir bebidas alcoólicas então nos restaurantes no hotel não vão ter bebidas alcoólicas no nosso caso como a gente ficou em Mafuxo no último dia só a gente descobriu que tinha um barco ancorado próximo lá ao porto que você poderia consumir bebidas alcoólicas bom então a gente vai ficando por aqui se você curtiu esse vídeo não esquece de deixar o seu like seu comentário se você quiser mais vídeos como esse também compartilhar com seus amigos se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho pra receber as notificações porque vem muitas coisas legais muito conteúdo legal muita viagem fica aqui com a gente acompanha a gente também lá no instagram arroba não é caro viajar se você ainda não segue a gente e até o próximo vídeo notificações